Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai lançar agora a promoção, presta atenção hein, promoção caia na folia com o Sazon. Neste mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e ainda premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto super criativa, preparando aquele prato predileto da família toda com Sazon na foto, tem que ter Sazon na foto, olha você que come muita verdura, muito legume, olha aqui ó, Sazon legumes para você. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais, toda semana continua a promoção da cesta com itens Ajinomoto, manda a foto durante toda a semana, a melhor foto da semana, ganha uma super cesta com itens Ajinomoto e com os 11 sabores Sazon. Então você já sabe hein, Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 9 minutinhos vai virar o relógio, vai dar 11h10, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, fica ligado com a gente, sabe que todos os dias a gente traz aquela super dica de saúde para você que está aí né. Então a gente vai falar agora de saúde no nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. E hoje a gente está conversando, hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Roberto Vieira que vai falar com a gente sobre um assunto que é de preocupação geral. A gente às vezes fala aqui muito sobre um cabelo bonito, um cabelo volumoso, os homens principalmente tem essa vaidade, não perder o cabelo no meio da vida, mas às vezes o cabelo se acaba, vai embora e aí fazer o que? Vamos conversar sobre isso, sobre como fazer esse transplante capilar né doutor Roberto. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia Márcio, obrigado pela oportunidade. Hoje o transplante capilar pode ser realizado a partir de 27 anos de idade. Isso era uma das minhas perguntas né. Antes do senhor falar a partir de quantos anos, me diga quais são os tipos de calvície que existem? Existe, você precisa diferenciar entre a calvície masculina e a calvície feminina. Na feminina existem muitas causas, mais de 5, 6, 7 causas. A mais comum é com relação a anemia. E no homem a mais comum é hormonal. A partir daí você pode indicar ou não o transplante capilar. Então quando a gente vê aquelas, claro né, a gente não tem como já tirar uma conclusão antecipada, mas tem mulheres que tem até o cabelo um pouco comprido, mas dá para ver até o couro cabeludo assim. Cabelo muito ralinho, muito fraquinho, na maioria das vezes a causa para esse tipo de cabelo muito fino, que dá para ver inclusive o couro cabeludo, pode ser anemia. Pode ser anemia. Tem algum fator genético? Na anemia não, mas existe o fator genético também para as mulheres, que é a famosa alopécia androgenética. Que é a melhor, a que melhor recebe tratamento como transplante capilar, o que terá melhor resultado. Porque eu conheço por exemplo duas pessoas, a mãe e a filha. A mãe tem o cabelo bem fininho, eu estava conversando com a filha um dia desse e a filha também está com o cabelo do mesmo jeito da mãe. Chega essa parte que a gente, a gente parte aqui o cabelo assim de um lado, né, e o dela fica bem aberto. Esse também é um caso de transplante capilar. Pode ser que sim. O que acontece, Márcia, hoje é assim. Vários pacientes chegam comigo com os exames, existe um valor de normalidade para anemia mínimo e o máximo, para saber se a pessoa está normal. E muitas pessoas chegam com o seu valor mínimo. Ele está dentro do padrão normal, só que para ela não funciona dessa forma. Ela precisa estar com um nível mais alto para o cabelo dela não cair. Então, basta repor o ferro e durante seis meses, sete meses, oito meses o cabelo dela vai ser um outro cabelo, bem mais bonito. Só que muitas pessoas não se preocupam em tratar. E é por isso que ele começa a cair um ano, dois anos, três anos. E quando aparece o couro cabeludo, ela perdeu 50% da densidade, que é o volume do cabelo. E aí, para resolver, tem jeito ainda ou só fazendo o transplante? Não, tem jeito. Repondo o ferro, tem jeito? Justamente. Você deve procurar um especialista, seja um dermatologista, porque na clínica eu faço o transplante capilar e tem o doutor Ilan, que é o dermatologista, que também dá o diagnóstico. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar e nessa equipe nós indicamos ou não o transplante. E com o tratamento clínico, às vezes o laser ou reposição de vitamina, reposição do ferro, esse cabelo muda muito em um ano. Só que cabelo é igual uma planta. Você sempre tem que colocar água, de vez em quando você tem que colocar um adubo e todo dia você tem que olhar para essa planta. Então, você todo dia tem que olhar para o cabelo. Assim como a gente escova o dente, como eu faço a barba, faço desodorante, perfume, o cabelo é a mesma coisa. Você não pode esquecer o cabelo e num dia que ele cai, você começa a se preocupar. A gente estava conversando aqui com a Marcela Rosa, porque o doutor Roberto Vieira, ele é especialista em restauração capilar. E a gente estava conversando aqui que a gente acha que sofre do mesmo problema, porque as duas estavam se lamentando para ele. A gente tem estresse, a gente perde o cabelo em razão do estresse. Realmente o estresse faz a mulher perder o cabelo? Sim, ele pode aumentar também. A gente pode ficar careca por causa disso? Careca, acho que não, mas existem muitas pessoas que têm o estresse e começam a ter várias falhas no couro cabeludo. Que é diferente da alopécia. É um tipo de alopécia por estresse, pode ser a areata. Essa entradinha que a gente tem assim aqui na testa. A chefa já está com o rádio ali, ó. Chefa! O problema é a gente fazer a consulta. Dico, a gente está fazendo a consulta. Essa entrada que a gente tem assim, que a minha entrada é uma entrada enorme, né? Não é uma entrada com a portinha pequena não, sabe gente? É uma entrada de shopping, é um portão. Isso é caso de transplante ou pode ser algum tipo de anemia ou estresse? Quando a pessoa nasce, ela tem essa testa desde nova, é transplante. Ficou liso, é transplante. A partir do momento que ainda tem cabelo, pode ser tratamento. Então depende, você pega a foto e mostra, olha, minha testa sempre foi assim, é transplante que tem que fazer. Quem não precisa de transplante de jeito nenhum aqui da TV é a Mariana Rocha. A Mariana Rocha não tem testa, né? A Mariana só tem cabelo aqui. A gente sempre viu os homens muito preocupados com a calvície. O número de mulheres que vão até o seu consultório reclamando de perda de cabelo ou de implante tem crescido nesses últimos anos ou ainda são, a maioria ainda é homem ou não teve diferença nessa estatística? Existe uma demanda reprimida das mulheres, assim como de alguns homens. Mas de cinco anos para cá, na realidade, no mundo inteiro, a cirurgia que mais cresceu foi de transplante capilar. Isso é no mundo. Não tenho estatística do Brasil, mas ocorre sim. Vem aumentando cada vez mais, ainda agora com a internet, alguns sites. Nós temos o nosso site que é só sobre cabelo, que é o capilarct.com. A gente vai botar, coloca aqui para mim, por favor, no rodapé, o nome do, o endereço eletrônico, né? O site, né? Do doutor Roberto, tá aí. Capilarte. Capilarct.com. Isso, ct.com, para você que quer ter, obter mais informações, outras informações. Quais são os tipos de transplante? Nós temos o tradicional, que é o mais antigo, que é aquele que tira um pedacinho de pele, é tudo separado no microscópio. E você coloca raiz por raiz ou folículo por folículo. E nós temos uma que está ganhando muito adeptos há cinco anos, de cinco anos para cá. Eu fiz, eu estou com 80 dias que eu fiz. Que é a que o paciente jovem gosta mais. É uma que você pode raspar a cabeça, ou usar máquina 1 ou máquina 2, e não apresenta nenhuma cicatriz. São pequenos pontinhos. Eu vou pedir para o Rui, eu vou pedir para o Rui, não sei se é o caso, diretor, para ele pegar aqui o... Você pode pegar, porque o senhor explica melhor, né? Esse aqui, isso que ele está pegando agora, é um... Um punch. É o que? Como é o nome? Um punch. Um punch. Que é para tirar o bulbo da região e colocar lá no lugar, né? Isso. Você está ali, você está mostrando ali na 3, você está vendo aí, ó. E ele estava conversando comigo que é essa pontinha bem fininha que ele usa. Então, quase não causa nenhuma lesão no couro cabeludo. É imperceptível, praticamente. Na realidade, isso aqui tem menos de 1 milímetro. Ela é mais fina que a ponta de uma lapiseira. É mais fina que a ponta de uma lapiseira. Isso. E é por causa desse punch que você não vê a cicatriz na cabeça quando raspa a cabeça toda. Então, quer dizer, é uma inovação. O senhor disse que o senhor fez, o senhor onde? Assim, na frente, atrás? Então, eu tenho uma foto. Pode botar a foto aí, diretor. Vocês podem ver que ainda tem um M, né? Esse M foi fechado. Esse é o tratamento de LED que as pessoas podem fazer também. Nós dispomos lá na clínica. O que esse tratamento faz? Ele faz uma imunomodulação. O que ele melhora? Ele melhora as raízes do cabelo. Isso. Esse é um paciente... Volta lá, pode botar isso. Esse é um paciente que foi realizado a técnica FUE. Não tem cicatrizes na parte de trás da cabeça. E se vocês perceberem, ele tem 5 dias de pós-operatório. Então, existe uma sombra do M da cabeça dele. E todos aqueles pontinhos são raízes colocadas. E a esquerda mostra como é uma raiz de tão pequena. Que é essa partezinha branca que é o bulbo. Aí ele levanta o cabelo com o bulbo, né? Isso, é verdade. A gente quando puxa o cabelo assim, que dói, que você olha a pontinha, você vê uma pontinha branca. É só o cabelo. Ali está aumentado. É só o cabelo. Você não tira o bulbo junto. Não, o bulbo fica. Fica lá no lugar. E aí, quando você faz o transplante, o senhor tira com o bulbo todo. Olha aí o cabelo. Isso é um outro paciente que ele colocou na rede, mostrando que ele tem 5 dias, bateu a foto. Então, hoje com as redes sociais, eles mostram. Olha, eu fiz um transplante capilar e estou mostrando aqui. Não dá para saber de onde tirou. Não dá para saber. Não dá para saber. Antigamente, a gente via o transplante e olhava a cabeça da pessoa que fazia o transplante, parecia assim, sabe a terra preta quando você planta grama? Aí ficam aqueles tufos, né? Era muito óbvio. A gente olhava para a pessoa e levava um sufo e falava, tu fez implante, né? Hoje não dá mais para dizer isso. E esse aí é com a... Ah, isso aqui é uma outra correção também que o Dr. Roberto Vieira faz, que é justamente em casos de acidente ou cirurgias que você precisou fazer corte no couro cabeludo, né? Ele cobre toda essa área de cicatriz. Sim, qualquer cicatriz no couro cabeludo ou de sobrancelha também é possível transplantar o cabelo de uma região e cobrir a cicatriz. E aí a gente está vendo um caso desses, olha, em que a pessoa tinha uma cicatriz. Ele tinha uma cicatriz em forma de H, quando criança, ele tirou um tumor da cabeça. Ele me procurou porque ele não conseguia baixar o cabelo sem mostrar a cicatriz. Isso gerava constrangimento para ele. Aí eu vou lhe perguntar e o senhor vai me dizer se eu estou correto ou não. Então, nessa parte branca da foto do antes, quando o médico fez a cirurgia, ele meio que tirou o bubo, tirou com tudo. Fica sem o bubo, é por isso que fica com essa cicatriz. É, na realização do corte para a cirurgia, ele acabou matando os bubos, então não cresce mais o cabelo. Então, você precisa colocar bubos novos de outro lugar para nascer. Ah, ele tem, o senhor retira e coloca novos bubos e cresce normalmente. Normalmente. O organismo assimila, reconhece aquilo ali como uma área que tem crescimento de pelo normal. Sim, sendo da própria pessoa, ele reconhece plenamente, não tem problema nenhum. Ele demora 90 dias até surgir os primeiros pelos. Eu estou mostrando, eu tenho 80 dias que eu fiz um transplante e agora que está nascendo. É porque não tem o seu antes, né? O senhor fez aqui na frente. Não, eu tenho uma foto no site, a minha cabeça. Tem uma foto da cabeça dele antes? Eu mostrei, se ele conseguir localizar, tem 5 dias a minha foto. Está cheio de casquinha. De casquinha, mas foi nessa entradinha aí que o senhor fez? Sim. E já está nascendo? Está começando a nascer agora. O senhor mesmo que fez? O senhor fez? Não, eu pedi para um colega meu, é essa foto mesmo. Essa foto aí é a minha cabeça. Então, mostrando, foram 1.500 raízes, que dá mais ou menos 3.000 fios, 3.200. Então, hoje é possível você estudar a área vizinha, você estuda a área vizinha onde vai colocar o cabelo, ver quantas raízes existem para o sentimento quadrado e você faz a mesma coisa. E aí, normalmente, homem, a gente tinha uma coisa que dizia, mulher não fica careca. Aquela careca do homem que fica só à frente, assim, sem nada e aqui em trás fica com o cabelo, mulher não fica realmente desse jeito, só que fica o homem. A mulher também, em alguns casos, pode ficar. Pode ficar desse jeito? Pode, pode ficar. Gente do céu. A gente mostrou a primeira foto com relação ao tratamento clínico de calvície com LED, que foi aquela vermelha. Tem uma outra foto que é o paciente no quarto dia após o transplante pela técnica FUI, que é a técnica mais atualizada e é a que usa esse pantezinho, né? Tem a foto aí, diretor? A gente já mostrou a segunda foto que é o paciente no quarto dia e tem a terceira foto. Essa é a segunda foto, o paciente no quarto dia, é isso, né? Isso. Nós temos uma outra foto que é a técnica FUI sem cicatriz linear na nuca, que é essa. Sim. Que justamente aparecia essa cicatriz, né? Se quiser, tem a minha que pode filmar aqui. Eu tenho 80 dias, não dá para ver nada. Se quiser, eu der um nuco. De trás ele também não tem como, a gente não tem, mas a gente mostrou a foto. Também não vamos também expor tanto o nosso entrevistado, né? Ele vai mostrar, ó. O Rude está virando ali, pode virar de costa ali que o Rude vai mostrar a... Isso aí, pode ficar aí, ó. O Rude vai pegar. Quando ele der o zoom, eu passo a mão. Eu vou lhe avisar. Aí, pronto. Agora, baixa mais um pouquinho o Rude e isso, ó. Não tem nada, realmente. Não tem. E ele tirou, o senhor tirou daí de trás, né? Sim, tirou daqui. As unidades capilares, né? Que são por unidade. Não é mais tufo, né, gente? São os folículos. Que antigamente era tufo. Mas é importante lembrar, Márcia, que quando você procurar um especialista, você deve ver se ele é da Associação Brasileira de Restauração Capilar, se ele é um dermatologista ou um cirurgião plástico, porque infelizmente, como é uma técnica nova, hoje a gente conta nos dedos no Brasil quem já realiza essa técnica. E nós já vimos, nós temos grupos sociais somente desses cirurgiões, nós já vimos resultados muito, muito ruins, com esse famoso cabelo de boneca. Ainda existe. Um cabelo de boneca? É, que é o tufo. É a graminha que você está dizendo. É essa graminha que eu estou dizendo. Olha o rapaz aí com o cabelo raspado, como é que era. Isso é no momento que é feito o procedimento, fica pequenos furinhos. Esses furos fecham muito rápido e então a gente coloca a mesma quantidade de raiz e a mesma quantidade que fica na lateral da pele. Então, é sendo um dia que ele vai embora e não precisa tomar antibiótico, isso aí é com cinco meses após o resultado. Então, eu estou passando o pente e você já não enxerga essa cicatriz e o corte de cabelo dele já está adequado. Mas o resultado final é em torno de nove meses. Ele só tem cinco meses. E pode fazer transplante também, pode fazer restauração capilar também. Na barba, na sobrancelha, para quem nasceu com defeito como eu, porque aqui foi onde Deus me terminou, né? Deus fez assim e aí levantou o pincel e não nasceu o cabelo embaixo, né? É mais ou menos por aí. Então, quem tem problema com sobrancelha também, se você tem falhas ou com cicatrizes, como o doutor Roberto acabou de falar aqui, também pode fazer o implante na sobrancelha. Pode fazer o implante também na barba, quem gosta de calvanhar, quem gosta assim de uma barba mais cheia e tem a barba cheia de falhas. Nosso querido Ivan Nascimento tem a barba com falhas, mas ele gosta desse jeito, né? Aliás, não é ele que gosta, é a Patrícia que gosta. Quem não gosta, também pode procurar o doutor Roberto. Queria que o senhor repetisse, por favor, os cuidados que a pessoa tem que ter para poder procurar um profissional que seja capacitado, habilitado para fazer o transplante, a restauração capilar. Isso, no Brasil ele precisa ser da Sociedade de Dermatologia ou da Cirurgia Plástica. Esses dois especialistas podem realizar o procedimento. Saber que a equipe é experiente ou não, eu realizo desde 2010, aqui em Manaus, e saber se ele está associado à Associação Brasileira de Restauração Capilar ou da Sociedade Internacional de Transplante Capilar. Hoje em dia ninguém mais chega ao consultório sem as suas informações prévias, por isso que o doutor Roberto teve o cuidado de fazer um site, justamente com todas essas informações para você tentar identificar ali qual é o seu problema, qual é o momento que você vai precisar de uma restauração capilar, quais são as técnicas que ele utiliza. O site é esse que a gente colocou aí desde o início da entrevista, então você pode ficar informado e qualquer informação você também procura no site que tem ali o contato do doutor Roberto, se for do seu interesse, se você achar que precisa e tudo, mas o importante é sempre conversar com um profissional habilitado. Ninguém pode arriscar com a vida, ninguém pode arriscar com a saúde. Ah, porque é mais barato? Porque é isso. O barato pode sair caro e muito caro. Doutor Roberto, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, Márcia. E volte sempre. Voltarei. 11 horas e 26 minutos, esse foi mais um quadro. Você pode conferir aí os telefones do doutor Roberto aqui na tela também, da clínica, da clínica da pele, que é onde ele atende, que está aí no rodapé do seu televisor, fica muito bem informado e não perca essa oportunidade de ter aí uma cabeleira daquelas assim que caem na testa e caem no olho, né? É muito bom é assim, porque quando não está mais caindo é um problema. 11h26, esse foi mais um quadro. Saúde, nota 10. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você que tem do outro lado, não sai daí não. Música Música